Música 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 Então, assim ela está aqui, a gente vai G которую ela fica e essa eu, hell não sei, eu vou falar do o que é que é que é que é, eu vou falar se eu não sei, não sei. Oh, oh. Oh, o que é? Oh, o que é? O que é que é, ok? O que é que é? O que é? Ah, ó. Ah, o que é que você está aqui? Ah, ah, o que é que eu sou. Ah, ah, oh. Eh, ah, ah, ah. Então, como eu acredito, nós vamos para o mesmo tempo, né? Não, né? Não, não? Não, não. Você precisa fazer isso. Você não fala assim, você já respondeu a ela. Você já respondeu a ela. Você vai falar assim, você vê essa ela? Você já respondeu a ela. Você vai perguntando a ela. você vai perguntando, você vai falar? Mas eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Mãe, as pessoas que estão aprendidas, essas coisas fazem muito tempo. Não, não. Mas como mais mais mais, não é? Sim, é. Como mais 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 mais. Para virar a ver que virou. Para virar a ver. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL